O mercado público passa por revitalização, né? As obras seguem. Bom, como é que tá ficando por aí, ô Kelly Borges? Então, Polito, quem passa por aqui, principalmente os pedestres, estão sentindo, não só na visualização, mas também na modificação de onde eles devem percorrer agora, pra poder chegar, principalmente ali no Terminal Central, porque a maioria das pessoas que utilizam esse passeio público aqui é justamente pra ter acesso ao transporte público aqui da cidade. Então, vocês vão acompanhando nas imagens, ó. Como eles estão trabalhando mais na área central desse passeio público, eles deixaram esse trecho aqui, mais próximo da avenida principal, pra que essas pessoas possam passar, né? Aqui ficou, agora, eles já retiraram o paver que estava aqui, então está em Brita e Terra, e a gente percebe aonde eles já alteraram, que seria aqui no calçado mesmo, né? No calçadão, porque agora eles tiraram esse paver e colocaram cimento. A obra está toda bem sinalizada, existe essa cerca aqui pra justamente garantir a proteção das pessoas, pra que elas não acessem, né, esse local, esse trecho onde eles estão fazendo o serviço nesse momento. Além disso, também há placas indicando que aqui tá em obras, que o trânsito, né, precisa também fluir aí da melhor forma possível, mas se atentando pra necessidade das pessoas passarem aqui na faixa de pedestre, e que também vai receber alteração, viu, Polito? Essa faixa aqui, que é principal, né, meio de atravessar das pessoas, a gente até tá fazendo esse passeio aqui agora, isso aqui também vai ser alterado, fica entre o mercado público, Largo da Alfândega, tem um outro mais pra frente, em frente ao camelódromo, ele também vai passar por revitalização, mas primeiramente eles estão concentrando esse trabalho lá no passeio público. A gente tem até uma imagem aí de como é que vai ficar, a Prefeitura divulgou, e vocês podem acompanhar aí conosco, o formato novo que... Opa, tivemos a interrupção no sinal, mas as imagens estão aqui, vamos exibir, deixa eu ver. Coloca na tela aí pra gente olhar como é que vai ficar, enche a tela que aqui fica difícil pra eu também poder visualizar a foto completa, aí, legal, vai ficar bem bonito, hein, tá vendo? A gente tá com alterações significativas na região da Lagoa, pra deixar a cidade mais moderna, na mesma direção seguem as obras também que cercam o Largo da Alfândega e o nosso mercado público, parece que vai ficar bem bacana, né, a população merece receber esse carinho, a gente paga tanto imposto, né, a gente só quer de volta efetivamente uma cidade que possa entregar qualidade de vida, é disso que se trata, que bom que as coisas estão andando, vamos torcer pra que o cronograma possa continuar sendo seguido. Agora eu quero falar com você, que quer fazer compras com comodidade.